Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que estejam bem. Nesse vídeo eu vou fazer mais uma review aqui para o canal sobre aquarela. E dessa vez será sobre a Semiarte, uma marca que eu ainda não conhecia. E eu percebi que são poucos artistas que tenham testado essa aquarela. E assim que eu abri, eu já fiquei apaixonada pela embalagem dela. Ela é realmente muito atrativa. Indo direto ao ponto, olhem esse estojo todo metálico. Eu achei ele bem bonito. E possui uma paleta de 50 cores. Junto a ela vem um color card, onde testaremos a pigmentação de cada cor. Vem um pincel chato para pintar a cartela, uma esponja e um pincel recarregado. Dentro da caixa da aquarela também vem sim esse kit de 6 pincéis para detalhes. Eu achei ela bem completa, pensada em cada detalhe para agradar bem o artista. Como eu já sei que vocês irão me perguntar, então eu já vou deixar aqui tudo bem certinho. A aquarela, mais esses pincéis que eu irei usar aqui na pintura, são de lá da loja Sam Brasa. Eles têm diversos materiais, kits completos para artistas, desde desenho e pintura até utensílios. E sério, gente, a qualidade dos materiais deles são incríveis. E eu vou deixar o link do site disponível aqui na descrição para quem quiser ir lá conferir. Agora bora testar essa aquarela. Logo de cara eu vou pintar um retrato. O esboço foram vocês que escolheram lá nos stories do Instagram. Então antes de partir para a pintura, de fato, vamos preencher o color card para que possamos ver como realmente são essas cores no papel. Gente, eu fiquei tão empolgada nesse momento que eu esqueci de pegar o pincel chato que vem junto para poder fazer a cartela. Ele é exatamente do tamanho de cada bloquinho desse. Então facilita muito o preenchimento. Mas por outro lado, a maneira que eu fiz, eu não passei a tinta totalmente concentrada nos bloquinhos. Porque eu queria já testar a opacidade das cores e como a tinta iria reagir ao acrescentar mais água. Mesmo sendo uma área pequena. De primeira impressão, eu achei as cores bem vibrantes e achei super fácil de pegar a tinta das pastilhas. Eu nem precisei umedecer elas. Depois desses testes, agora eu sei como as cores realmente são. Depois de seca no papel, eu vou ter uma melhor noção de quais as cores trabalhar na pintura. Tendo a cartela aqui do meu lado. Porque se pararmos para pensar, quando olhamos para as pastilhas, é difícil identificar determinada cor. Às vezes aparenta ser um pigmento bem diferente de quando diluímos em água e passamos no papel. Para começar, eu prendi a folha do esboço em uma prancheta para dar uma dica de inclinação para vocês. Caso não tenham um suporte inclinável, eu estou apoiando com a própria caixa da aquarela. Dessa maneira, teremos mais flexibilidade no modo de trabalhar nossa pintura e criar efeitos sem ter que ficar desprendendo a folha da mesa. Então, gente, como eu falei para vocês nos stories lá do Instagram, aconteceu alguns problemas técnicos e eu acabei perdendo o processo dessa primeira pintura que eu fiz. Então, eu esbocei um novo retrato para poder fazer a pintura. Só que dessa vez eu estou usando um outro tipo de folha. Na primeira pintura eu usei um papel de 300 gramas, 100% celulose, da Kenson Multival. E agora, dessa vez, eu estou usando um papel da Kenson Aquarelli Grand Torsion, que é a textura dele, e 60% algodão. Então, eu vou ter uma melhor experiência aqui para falar para vocês sobre a CM Art, como ela se comporta nesses dois tipos de papéis. Eu suavei o esboço aqui com limpa-tipo, como de costume, né, porque eu tinha deixado o esboço bem marcado. Porque nessa referência tem bastante cor e bastante luz e sombra. E eu vou seguir o mesmo processo de sempre. Eu umedeci bem o papel para trabalhar a pele e vou trabalhar mais com a técnica aguada aqui nas primeiras camadas. E depois eu vou vir com mais definição com as demões mais secas. De primeiro aqui, gente, eu já percebi muita diferença na expansão dessa aquarela num papel de algodão. A expansão aumentou 30% a mais do que no papel de celulose, né. É óbvio que o aspecto do papel muda bastante. Mas no papel de celulose eu já tinha percebido que ela tinha uma grande expansão. Quando entrava em contato com a água e ela é super pigmentada. Dá para vocês verem no processo que eu não tenho tanto esforço para pegar a tinta nas pastilhas. E eu já consigo pegar o pigmento bem concentrado. Mesmo diluindo em bastante água. E mesmo depois de seca, as camadas ficam bem pigmentadas. Ela não muda tanto de tonalidade conforme a pintura vai secando. Sobre as minhas artes, eu confesso para vocês que eu estou testando outros modos e técnicas diferentes no processo das minhas pinturas em aquarela. Então eu não me preocupei muito em ficar suavizando toda a mancha que se formava. Eu me perdi em alguns momentos. Mas eu segui em frente com a pintura. Pois eu estava seguindo um vídeo de uma russa pintando também. Só que era uma figura bem diferente da minha. E eu vou deixar os links das minhas referências aqui para vocês na descrição. Caso vocês queiram reproduzir também. E nesse processo a intenção é deixar a aquarela mostrar a beleza dela através das manchas. Não ficar arrumando algo que é natural da técnica, sabe? Porque a aquarela é uma tinta um tanto espontânea quando entra em contato com a água. Então é bem mais interessante deixar esse aspecto mais aparente. Sobre a CM Art, eu achei ela incrível. Dá para avisar bem da cartela de cores que ela possui. Criar efeitos no contraste. Pela variedade de tons e cores vibrantes que ela tem. E sobre a expansão, gente, eu não exagerei. Ela me chamou bastante atenção em relação à expansão que ela possui. E a pigmentação, claro. Ela tem uma pigmentação muito boa também. Como mencionei antes, eu não precisei umedecer as pastilhas. Eu consegui pegar o pigmento bem fácil. Eu achei super macia ao passar no papel. E ela acompanha, sim, os níveis do aquarelista. Desde o iniciante até os mais profissionais. Acredito que a aquarela leva uma boa experiência. De acordo com as necessidades do pintor. E sim, dá para fazer trabalhos profissionais com ela. Ela promete durabilidade das cores depois do trabalho pronto. E todos os pontos que eu mencionei aqui sobre ela foram os aspectos que mais me chamaram atenção. E que me agradaram muito. Claro que eu quero poder trabalhar mais com ela. Todo material novo assusta um pouco. Então é legal ganhar mais experiência. E com certeza irão ver muitas outras pinturas por aqui com ela. Mas de primeiro momento, é isso. Eu achei bem satisfatório o processo. Agora eu vou deixar vocês com a finalização dessa pintura aqui. E logo eu volto a falar com vocês. E agora eu vou deixar vocês. E agora eu vou deixar vocês. Me dizem aqui nos comentários se já conheciam essa aquarela e o que vocês acharam do resultado das pinturas. E é isso, todas as informações adicionais estão na descrição e qualquer dúvida é só chamar aqui embaixo. Eu vou finalizando por aqui, deixem o like pra mim, se inscrevam no canal que não for inscrito e ativem as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Um super beijo e até o próximo vídeo.